Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos a minha rotina de maquilhagem diária utilizada, porque desde que estamos em pandemia eu adaptei muitas coisas na minha rotina de maquilhagem diária. Faço uma maquilhagem muito mais leve e muito mais pensada para utilizar com máscara. Portanto, quero partilhar todas as dicas que eu aprendi nos últimos tempos com vocês, portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Uma das coisas que esta pandemia me trouxe foi um eczema. Isto maioritariamente porque eu já percebi que quando utilizo máscaras, eu fico com o eczema mais intenso e mais irritado, então eu evito ao máximo utilizar máscara durante muito tempo. Claro que nem sempre posso, como é lógico. Inicialmente eu tive que utilizar mesmo uma pomada receitada, porque já estava super avançada, não sabia o que é que era. Então tive que ir a um médico e tive que tomar mesmo uma pomada específica com receita médica. Entretanto, para manter mais ou menos isto controlado, tenho utilizado... Já experimentei vários produtos, ultimamente estou a utilizar este e tenho gostado bastante, que é o La Roche-Posay Lip Car Eczema Med. E vocês provavelmente têm que lembrar nem sequer que conseguem notar muito, mas ele é aqui no cantinho da boca. Então eu coloco este creme só mesmo aqui. E depois eu faço a minha rotina de skincare normal, com os produtos que eu costumo utilizar e que vocês provavelmente também já viram. Continuo a utilizar o Kiehl's Ultra Facial Cream com SPF 30 e para os olhos eu uso este aqui. É o Kiehl's Creamy Eye Treatment com abacate. No fim de semana e assim, quando eu tenho mais tempo, também acabo por aplicar estes produtos com o Quartz Roller. Mas honestamente no dia-a-dia, na correria, eu aplico mesmo com o dedo. E não se esqueçam sempre de puxar o vosso creme para o pescoço. Agora, eu não tenho utilizado base, porque eu sinto que, principalmente quando utilizo máscara, a pele precisa de respirar um bocadinho. E então eu sinto que, quando coloco base e máscara, torna tudo muito mais pesado. A minha pele não reage tão bem, então eu prefiro utilizar só corretor de olheiras e evitar também colocar aqui muito nesta zona da máscara. E, portanto, o que eu tenho feito ultimamente é utilizar um corretor de olheiras com uma cobertura mais média, que fique bem, precisamente, a utilizar sem base. Porque eu sinto que corretores com cobertura mais alta acabam por marcar muito e não fica tão bem quando não utilizo base. Estes são os dois que eu tenho utilizado mais nos últimos tempos. Este é o Lancome Effacernes Long Ténio com SPF 30 e este aqui é o L'Oreal Paris Accord Parfait. Eu hoje vou optar por utilizar este aqui da Lancome. E eu coloco assim um bocadinho na zona das olheiras. Também coloco aqui um bocadinho na testa. E eu também gosto de puxar aqui um bocadinho para a zona do nariz porque eu tenho aqui muita vermelhidão. Então, para disfarçar aqui um bocadinho também acabo por colocar perto do nariz. E de pele estamos. Eu quando sinto que tenho assim a pele mais oleosa, principalmente no verão, quando começa a ficar mais calor, eu coloco um bocadinho de pó mas ultimamente não tenho sentido a necessidade, portanto deixo só mesmo assim. E agora na finalização de pele eu acabo por fazer o bronzer blush iluminador como sempre. Até porque fica mais aqui por cima da máscara, portanto eu também sinto que não pesa tanto na pele. Com o bronzer vou então utilizar este aqui que é o Nars Laguna. E como eu quero algo bem soft, só assim para dar um bronzinho, eu faço o clássico 3. Estão a ver? Agora, para blush vou utilizar este aqui da Lancome, que é o blush subtil. E eu gosto de usar assim tons mais rosa, mais castanhos. Então vou utilizar este. E eu coloco assim mais em direção aqui da linha do cabelo, para dar aquele efeito mais de lifting. Estão a ver? Quando eu coloco mais aqui sinto que fico com a cara mais arredondada. E eu gosto de puxar assim um bocadinho aqui para as têmporas. Agora, vamos então passar para iluminador. Vou utilizar este aqui da Pix, que é o Glowy Gossamer Duo na cor Delicate Duel. E eu utilizo este tom mais rosa clarinho. Esta embalagem, coitada, já está acabada. E um truque que eu tenho utilizado ultimamente é não puxar muito o iluminador aqui para a frente, para não salientar tanto a maçã do rosto. Estão a ver? E também gosto de puxar um bocadinho já aqui para baixo da sobrancelha, para deixar tudo ligado. Então dá este efeito super glow quando vocês mexem o rosto. E agora a pele sim estamos. Eu há bocado tinha dito que já estava de pele, mas pronto, faltava esta finalizaçãozinha. Então agora sim estamos. E vamos então agora passar para as sombras. E agora nas sombras é que eu gosto de dar assim mais um tchan, porque no fundo é aquilo que acabo a perceber mais agora com as máscaras. Contudo, no dia-a-dia acabo por utilizar assim tons mais neutros. Portanto, hoje vou utilizar esta paleta aqui que é a Tarte Taste Pro To Go, da Tarte, que tem assim tons mais neutros, portanto, perfeitos para o dia-a-dia. Por isso é isso que eu vou utilizar hoje. Ultimamente ando muito preguiçosa para lavar pincéis, então vou fazer aqui uma pequena batota. Ou até que seja. Vou começar por utilizar este tom assim meio café com leite como cor de transição e aplico com um pincel de esfumar bem disperso. Agora vou utilizar este tom assim mais escuro, mais torroso, para aprofundar o côncavo e vou utilizar também um pincel de esfumar, mas mais denso, para aplicar este tom. E agora, para a própria móvel, vou utilizar este tom assim champanhe cintilante e aplico com um pincel super denso, que é para a sombra ficar bem concentrada e bem cintilante. E agora, para iluminar o cantinho interno e por baixo da sobrancelha, vou utilizar o iluminador que eu utilizei ainda há pouco no rosto. Agora, para eyeliner, eu normalmente no dia-a-dia utilizo uma sombra preta para fazer eyeliner e ou faço um eyeliner mais esfumado ou faço assim um eyeliner gatinho, mas com a sombra. Hoje vou optar por fazer um eyeliner mais esfumado, portanto não vou fazer necessariamente um eyeliner em gatinho. E assim qualquer sombra preta matte vai servir. E eu vou utilizar assim um pincel mais pequenino e bem denso. E usar sombra preta para fazer eyeliner é também uma excelente dica para quem tem dificuldade em fazer o eyeliner ou está a começar, porque é muito fácil de corrigir e também por ser uma sombra é mais fácil de esfumar. E agora vamos então finalizar com máscara de pestanas. Vou utilizar a Sky High da Maybelline. Esta aqui é a versão à prova de água, que eu também tenho gostado imenso. Já experimentei a versão normal e esta e gosto imenso das duas. Agora vou fazer as sobrancelhas com lápis, que eu acho que acaba por ser o mais rápido e prático, pelo menos para mim. E agora para finalizar as sobrancelhas vou utilizar este fixador que é o Brow Artist Pumper de L'Oreal Paris. E por último, para lábios faço algo muito simples, ou só utilizo um batom hidratante, ou então utilizo um bocadinho de lip liner e um batom assim mais hidratante como este que eu tenho aqui. Portanto, eu hoje vou utilizar este lip liner que é o Charlotte Tilbury Lip Sheet na cor Pillow Talk. E com o batom vou utilizar este aqui da Dior, que é o Dior Lip Glow. Estou com os lábios um bocado secos, mas enfim, é o que é. Vamos só aceitar. E esta é então a minha maquilhagem diária dos últimos tempos. Como podem ver, super simples, pele bem leve, tudo aqui nos olhos e pele super leve. Portanto, eu tenho gostado muito de utilizar este tipo de maquilhagem com máscara no meu dia-a-dia, porque acho que resulta super bem. Eu espero muito que tenham gostado das dicas e que tenham aprendido aqui algo comigo hoje. Portanto, já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário. Se inscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. Se ainda não me seguem pelo Instagram, vou deixar também aqui o meu nome para que possam seguir-me por lá. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!